Na questão anterior, tiveram fatos muito mais gravíssimos, que foi a apropriação indébita de valores de funcionários que não foram recolhidos. Em momento nenhum, em momento nenhum, o Conselho anterior registrou um boletim de ocorrência, que eu tenho conhecimento, dizendo que se tratava de um crime. Eu não tenho conhecimento. Vereador, vereador, gostaria de iniciar o relatório, vereador, por gentileza. Eu estou fazendo uma... estou contextualizando, isso está no relatório. E dizer também, e dizer também que nós estamos tratando de um processo administrativo, nós estamos tratando de questões administrativas. Nós ainda não estamos tratando de questões de aposentadoria, como tem sido vinculado por aí, nós estamos tratando de questões meramente administrativas. E o que me fez fazer esse relatório foi o seguinte. Pela primeira vez na história, e vocês são testemunha disso, quem está nos assistindo testemunha disso, todas as parcelas do Criciúma Prédio estão sendo pagas em dia. Hoje, por causa da CPI, beleza? Por causa da CPI, exatamente, por causa da CPI. E eu... Gente, eu gostaria que o senhor Eduardo, por gentileza, vamos acompanhar... E eu fui uma das pessoas que assinaram para a instalação da CPI. Vocês não podem esquecer disso, tá? E aí